E aí pessoal, com vocês aqui Cícero Euclides e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para falar sobre o teclado e é isso mesmo. E hoje eu tenho uma dica especial para vocês. Vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre clusters. É isso mesmo. O significado da palavra clusters significa aglomerado, um termo que vem do inglês. Aglomerado. E faz sentido aqui para essa técnica que é usada aqui no teclado. Então seria um aglomerado de notas de duas ou três. Então como é que eu faço clusters? Eu vou pegar aqui uma tonalidade de Ré maior para fazer essa explicação. Eu tenho aqui um Ré maior. Aí eu quero fazer, eu quero criar aqui um cluster. Um cluster no Ré. Eu posso deixar esse Ré com sétima maior. Com a sétima maior e com a nona. Então eu posso fazer esse tipo de cluster aqui. Ou eu posso fazer o mesmo Ré aqui com uma quarta. Adicionado aqui uma quarta. Então aqui eu vou ter outro cluster. Então esse aglomerado aqui de três notas tocadas simultaneamente. Eu gosto muito, isso aqui é particular. Eu gosto muito de usar de duas notas. Eu gosto muito de fazer isso aqui. No caso do meu Ré, eu vou fazer um Ré com sétima maior. Aí eu uso muito assim, dessa forma. Eu acabo nem pegando aqui, muitas das vezes, o Mi. Seria aqui uma nona. Então eu uso a sétima maior e eu uso dessa forma. Fica bem bacana a sonoridade. E aqui na tonalidade de Ré, nós vamos para uma sexta que seria o Si menor. Então se aproveita o cluster aqui, de Ré e de Dó sustenido. E no Si eu vou ter um Si menor aqui com a nona. Si menor com a nona. Olha que legal. Si menor com a nona e eu jogo uma sétima. Seria o Lá que fica bem interessante. Então aqui eu vou ter mais um cluster. E aproveitando ainda, deixo aqui, eu uso essa mesma formação aqui no Sol. Aí eu vou ter aqui um Sol, com a quinta aumentada, com a quarta aumentada e mais uma nona. Quarta aumentada aqui e mais uma nona. Então olha como fica legal a sonoridade aqui. Dá esse tipo de sonoridade. Esse cluster aqui eu posso fazer aqui também na linha de Sol. Vamos pegar o Sol com sétima. O Sol com sétima maior aqui. Eu ficaria assim. Eu posso usar as três do jeito que eu tinha falado anteriormente. Então eu posso aplicar na minha música normal. Então se eu tenho uma sequência normal aqui. Si menor com sétima. E o que eu tenho um Sol com sétima maior. Agora, aplicando os clusters, ficaria o seguinte. Viu que bacana? Já deu outra sonoridade. Já deu outra característica à nossa música. Então gente, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe aquele like aí para ajudar o canal. Para que outras pessoas também vejam esse vídeo. E lembrando aí que toda semana agora, na sexta-feira, todas as sextas-feiras, nós vamos ter aí tutoriais relacionados ao teclado. E também ao violão. Ok? Então um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.